Ele está levando água bom carro, é americano? sim, isso é o que? Lincoln Continental ok é o seu? sim lindo, muito bom obrigada tchau você é da Rússia? Rússia Rússia, eu sou do Brasil Brasil ela qual é o seu nome? Lybov Lybov Odair ela estava olhando o meu boné e estava pedindo para a amiga dela fazer uma foto no truque assim sabe aí eu percebi eu falei não vamos fazer o que é isso? eu não entendi esse negócio de cavalo eles alugam cavalo para andar na cidade eu nunca vi isso tem que verificar mas é isso, ela viu que eu ela queria tirar uma foto sem que eu percebesse você sabe assim percebeu que era Brasil, Brasília, sei lá o que que Brasília para eles deve ser Brasil no mínimo daí daí é isso aí eu percebi e acabamos fazendo uma foto que lugar delicioso olha claro que é Catarina grande com a nobreza a seus pés obedientes que são porque sabiam que ela não brincava em serviço o finado marido o finado marido que o diga lindo, tudo muito lindo e esse é o Teatro Alessandrinsky de ópera aqui na praça da estátua da Catarina não pude entrar no Teatro Alessandrinsky que fica na praça da Catarina Grande daquela estátua mas está aqui a maquete dele olha que coisa linda aqui nós estamos no palco olhando a plateia e ali claro o camarote real olha que coisa linda olha o lustre imagina isso lá dentro olha isso vê se não é para se ajoelhar fala sério e aí